A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas Porto Alegre está com nova sede. O local é o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Tecnopuc. Nesse ambiente, estão instaladas mais de 150 empresas de alta tecnologia e pesquisa, entre residentes e startups. Nós fizemos essa mudança da nossa sede para o Tecnopuc de forma estratégica. Nós realmente queremos interagir com as novas lideranças em um ambiente inovador. E aqui é um polo de conhecimento. Então, tudo isso contribui para a missão da ADC, que é difundir e aplicar os valores cristãos na sociedade. Estamos, então, tomando uma decisão estratégica. Hoje nós temos 200 empresas associadas e cerca de 3 mil pessoas que compartilham dos nossos valores e interagem conosco. Também fazemos parte de um grupo de entidades da sociedade civil organizada, que se relaciona tanto com o poder político quanto com o poder econômico. E temos uma tradição de mais de 40 anos nesse ambiente de Porto Alegre. O governador José Ivo Sartori prestigiou o evento, fez balanço das realizações sociais da sua gestão relacionadas às crianças e jovens e das medidas de apoio à economia por meio dos licenciamentos ambientais e registros de empresas mais ágeis. Esta nova sede, para não falar demais, né? Esta nova sede aqui na Tecnopuc, eu tenho certeza que é um grande avanço para a associação dos dirigentes cristãos de empresa e para toda a comunidade cristã. Eu acho que a nova casa deve simbolizar justamente o crescimento, como disse o René, da construção de valores e delegados cada vez mais fortes. Legenda Adriana Zanotto